Eu até duvidava, será que eu sou gente? Será que eu, você, você e o veludo são gente? Eu duvido que gente de verdade me você invada. Você se servindo do outro, um aproveitando, se servindo de escada com o outro, isso não pode ser uma coisa legal não. Mas o que isso é, Vá? Isso é um monte de merda, um monte de merda, fedida, fedida e fedida. É, é mesmo. Mesmo o que, Vá? Você tá uma velha podre. Gente! Nada mais nojento que uma puta velha. Pô, como incomoda? Eu não tô velha, eu tô gasta, Vá! Eu tô gasta nessa putaria toda! Depois de 50 anos, qualquer um se apaga. Apera os tantos anos. Mentirosa, enganadora, padia velha. Gostas ou menos? Gostas? Você não tem coragem. Eu já sabia. Mentiu idade, mas me engrupo em ninguém. É um troço que não mente. Você sabe o que é? Esse teu forcinho aqui. Olha! 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 Olha bem, 50 anos. Joto, por favor. 50 anos. Para com isso! 50 anos. Chega, pupita. Olha, olha bem. 50 anos. Eu fui na minha casa toda ruim. Ainda da sua melhora. Para, amigo! Que vai agitar o ingrupo. Para! Essa droga, você deve ter bem mais de 50. Chega. Olha bem. Olha bem. Velha, velhota. Porra! Você não tem razão. Porque você é uma garminha velha. Vamos ver se essa... Essa melhora é uma coisa. Eu não faço! Não! O quê? Não, não, não! Não, não! Lando, para! Chega! 100 anos! Chega! 100 anos ou mais? Quanta rua! Chega, pupita! Que cara amassada. Que bagaço! Chega! Vem aqui, porra! Olha, quanta rua! Chega! Chega! Chega mesmo! Se o cara deu pinto, não vou perder minha emocidade ao ladinho. De um bagaço. Cadê a grana, sua papo? Onde é que está a grana de noite? Cadê a grana? Cadê a grana? Cadê a grana? Cadê a grana de noite, sua espécie até lá? Cadê a grana? Nascida a grana... Cadê-a grana...